Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Movimente-se, um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro que vai levar até você um programa de atividade física adaptada. Eu sou Henrique Oliveira, preparador físico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação e juntamente com os meus colegas vamos levar até você esse programa. Eu convidei para a nossa sexta aula mais uma vez o atleta Roberto Alcalde, campeão mundial, bicampeão para pan-americano de natação, e ele vai nos ajudar demonstrando os exercícios. Para a nossa sexta aula vocês deverão providenciar uma bolinha de tênis ou similar, duas garrafas pets de um litro com água e uma raquete de tênis frescobol ou quem não tiver uma raquete façam como o Roberto, utiliza uma frigideira usada que tem em casa. Nosso primeiro exercício você deverá segurar as garrafinhas ao lado do corpo, uma garrafinha em cada mão e você vai realizar movimentos rotatórios com os ombros para frente e para trás. Segure as garrafinhas ao lado do corpo, cotovelos estendidos, mantenha uma posição ereta na sua cadeira, olhar para frente e realize movimentos controlados dos ombros, rotações para frente, bastante amplitude nesse movimento, exagere bem esse movimento e depois para trás, o mesmo movimento para trás. De 12 a 15 movimentos para cada lado. O nosso segundo exercício é uma extensão de cotovelos. Você deverá segurar uma das garrafinhas com as duas mãos atrás de sua cabeça e estender os cotovelos o máximo que você conseguir. Segure a garrafinha com as duas mãos atrás de sua cabeça, cotovelos flexionados, você vai estender e atingir o máximo de extensão que você conseguir. Lembre-se, respeite os limites do seu corpo, faça o que você consegue sem exageros. Nosso terceiro exercício é uma extensão de ombro na diagonal. Segure a garrafinha em uma das mãos, cruze para o lado oposto e estenda o ombro até alinhar com a sua coluna. Segure a garrafinha em uma das mãos, mantém uma posição ereta, olhar para frente. Você deverá fazer uma elevação diagonal, estendendo o braço até onde você consegue e retornando à posição inicial. Se você se sentir mais confiante e confortável, se equilibre com o outro braço, segurando na roda de sua cadeira. Mas procure manter a posição sempre reta, coluna ereta, em uma posição confortável. Movimentos leves, controlados, de 12 a 15 movimentos para cada braço. Percebam que o Roberto às vezes desequilibra um pouquinho, mas ele retorna à posição, troca a garrafinha de lado e realiza os mesmos movimentos com o outro braço. Mesma consciência de abdômen, para você manter o equilíbrio. Uma respiração natural. Isso. Para o nosso quarto exercício, você deverá pegar a sua frigideira ou raquete e a bolinha de tênis. E nós vamos fazer um controle da bolinha, quicando ela em sua raquete ou na sua frigideira. Segure a raquete em uma das mãos e tente controlar a bolinha. Ela vai cair. Não desanime. Pegue a bolinha novamente e faça o máximo de kicks que você conseguir. Mantenha uma postura ereta em sua cadeira. Isso vai ajudar você a ter o maior controle da bolinha. Isso. E não desanime quando ela cair. Isso vai acontecer. O nosso quinto exercício, você deverá agora quicar a bolinha no chão e controlar com a sua raquete ou frigideira. Esse exercício é um pouquinho mais fácil. Você deverá fazer com que a bolinha volte até a altura de sua cadeira um pouquinho mais. Muito bem. O Roberto já tem uma certa habilidade. Você vai atingir esse nível também. Não desanime se a bolinha cair. O nosso sexto exercício, você terá um grau de dificuldade um pouquinho maior. Agora, você deverá controlar a bolinha quicando ela na parede. De frente para a parede. Não se afaste demais para que você tenha maior facilidade no controle da bolinha. Se ela pingar no chão, não há problema. Continue. Faça com o braço e depois troque de mão. E faça a mesma coisa. Se a bolinha cair, não desanime. Pegue e recomece. Nosso sétimo exercício é um alongamento para a musculatura do pescoço. Você deverá inclinar a cabeça para um dos lados. E com a mão, fazer uma leve pressão para baixo. Uma leve pressão com uma das mãos para o lado. Sinta alongar a musculatura do pescoço. Segure por 15 segundos. Mantenha uma respiração natural. Troca o lado. Mesmo movimento. Sinta uma leve pressão na musculatura do pescoço. E retorne à posição. Estamos chegando ao final de nossa aula. E no oitavo exercício, você deverá entrelaçar os dedos à frente do seu corpo. Fazer uma elevação dos braços acima da cabeça. Inspirando lentamente. E retornando à posição inicial. Fazendo uma expiração lenta, controlada. E relaxando a musculatura do corpo. Entrelace os dedos à frente do seu corpo. É hora de relaxar. Faça uma elevação acima da cabeça. Inspirando. Segure de 2 a 3 segundos. E retorne à posição inicial. Baixando os braços lentamente. Soltando o ar devagar. E relaxando a musculatura do seu corpo. E com essa sexta aula, então, nós encerramos o primeiro módulo do projeto Movimente-se. Parabéns, vocês chegaram até aqui. Eu estou muito feliz e alegre em poder contribuir para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida. Eu conto e espero vocês para os próximos módulos. Legenda Adriana Zanotto